Eu lembrei, pera, curte o vídeo, oh yeah, pra jogar o jogo, oh yeah, primeira tela, espera o jogo carregar, então vamos lá, vamos ver como é que é a tira aqui, ai no teclado mesmo, eu esqueci tudo... eu esqueci... vamos lá! eu sticker aqui está aqui... Ai eu dou um cheio esse goscar nê aqui Ai eu meto aqui de baixo Gostei daquele vídeo Tentou irracais que falo o meu comentário lá no canal Nini Agora fica mais dificil Não tem Nini Vou colocar de novo Eu não tiro esse goscar nê Esse game tá parecendo Super Mario Que ele parecem a Super Mario Super Nintendo Deu um pequeno probleminha aqui no vídeo E aí Eu não sei me aqui Eu quero tudo Eu quero tudo Eu quero fazer a primeira fase Eu não sei Eu não sei Se inscreve aí no canal, Vitória da Gentiga e faz gameplay bom também, oh yeah! Opa, quase perdido. Agora ficou complicado. Acabou, não, 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 não. Opa, peixe, mais, peixe, 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 peixe de novo. Ah, meu filho. Ah, que massa, moleque. Tchau. O que é isso? 3 10 Agora eu tirei o eco Que é chato Opa Nossa Agora tem que ser quantidade Vamos pegar Essa é a rápida e filha Isso é rápido Vai virle Olha Agora é rápido Essa é a rápida e filha Quase Vai ser rápida Não, não, não... Ah! Ah! Não, não, não... Ah! 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 Oh! Ah! Aqui é o Hackei Aqui é o Hackei Aqui é o Hackei Opa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza Ah, que é a lana? Ah, que é a lana? Ah, que é a lana? O que é? E aí, o que é isso? Tchau, tchau. Achei Achei Uau Achei Sam 좀 Do Do O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?